A promoção Presente Stack de Ano Novo já começou no AliExpress e junto com ela começou uma outra promoção que vai até o dia 23 de dezembro. Quer saber qual é essa promoção? Fica até o final, já aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia com cupons de desconto. Agora sobre essa nova promoção que começou junto com o Presente Stack de Ano Novo, que inclusive já trouxe vídeo aqui no canal, tá aqui no card, dá uma olhada depois de assistir isso aqui. Essa promoção é voltada para a cozinha, então para você que quer renovar os itens da sua cozinha, essa promoção aqui é para você e eu vou mostrar na tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador está aí a tela da promoção Descubra Ano Novo Cozinha Nova e como eu disse já vai até o dia 23 e ela vai se acabar junto com a promoção Presente Stack de Ano Novo. E aqui o que você vai encontrar nessa promoção? Tem vários itens aí voltados para a cozinha, como torneira, tem aqui recipiente, rolando aqui mais para baixo já tem os mais vendidos, aqui com balancinha, tem também aqui jogo de faca, tem esse aqui, tem esse outro aqui em cima também. Rolando mais para baixo aqui também já tem o Seleção, onde está dividido aqui por categorias aí, pelo que eu entendi. E aqui você vai encontrar moedor de café, tem outras balancinhas aqui também, caneca e muito mais. Rolando mais para baixo já tem o Envio Rápido, onde o nome já diz, né? O Envio será feito rapidamente, então pode comprar tranquilamente aqui nesse campo. Aqui tem aí torneira também, tem também caneca, diversos itens aqui na verdade de cozinha. Aí tem as escolhas dos editores, tem os achados novos, aqui também. Rolando mais para baixo já tem Compre Mais e Poupe Mais, ó. Clica aqui para você ver as ofertas. Aí tem o Super Lojas, que são lojas já oficiais aí no AliExpress voltadas para a cozinha. Aqui para baixo já tem oferta por categoria, que para facilitar para você aí buscar o produto que te interessa. Rolando mais para baixo já tem o Você Vai Amar com Itens que o AliExpress vai te recomendar, pois você pesquisou algo parecido com algo que está aqui nessa tela. Olha lá o produtinho da Charme aqui, nem sabia que a Charme trabalhava com itens de cozinha. Rolando mais para baixo, ele vai carregando mais produtos aí recomendados pelo AliExpress. Aqui para cima, voltando, não tem nenhuma informação ainda de cupom novo para essa promoção, mas tem outras promoções que estão rolando no AliExpress e que tem lá na nossa planilha, que está aqui na descrição. Lá em próximas promoções tem vários cupons para você aproveitar, ou tem também lá no nosso grupo no WhatsApp e no Telegram que está na descrição. Aqui na tela mesmo não tem nenhum, mas se surgir algum cupom de desconto para essa promoção, vou deixar aqui na descrição também só para você facilitar lá, copiar e colar no teu carrinho. Lembrando que quando tem cupom para alguma promoção exclusiva assim, ela só vai funcionar na tela da promoção, que aliás, vou deixar aqui na descrição também o link dessa tela caso você queira adquirir algum item de cozinha. Se esse vídeo foi um dia para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Se teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder ou vou trazer em mais um vídeo aqui no canal, principalmente quando você clica no valeu que está aqui embaixo e deixa sua dúvida lá. Eu respondo em vídeo. Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica nos deles que eu te espero lá. Até mais!